Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, y no fui a dormir Yo creía que todo, que todo era original Que ya nadie podía, hacerme sentir igual No pos sequence, amigos, yo me equivocí Todavía me quedas, mucho más de corte Adão, acusar, 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 acusar Ai, sim senhor, adão, acusar, acusar, acusar Ai, sim senhor, ai pulso, ai pulso Ai, pulso, ai pulso E agora, comigo, vem, comigo A noite saí com essa mulher Que me sobe na estrella A noite saí com essa mulher Que me saiu do planeta e não vou Eu sei aqui todo Que já ninguém podia Eu sou de amigos Eu sei aqui Toda vida me queda Ai sim senhor Ai sim senhor Ai pulso Ai pulso Ai pulso Ei amarelo Ei amarelo Ei amarelo Música Música